Dá uma olhada no tempo. Hop! É chuva no cardeirão. Pra quem gosta de chuva, tá aí ó. Sabadão a noite. Hop! Trovejando. Hop! Ai que beleza. Quem gosta de chuva? A beleza, a cura. Deixa que chuva, tá precisando. Tá precisando de chuva. Aqui americano é assim ó. Começa, agora vai ter segunda-feira. Segunda-feira sai aquele sorte de estourar mamona. Olha, nós goste ó.